Chegando o Genu, entrou o Genu, primeiro páreo, prêmio Buc to Buc, o milheiro Buc to Buc clássico da década de 90. Tudo pronto, atenção, foi dada a partida pelo primeiro páreo do programa, prêmio Buc to Buc. Número 4, muito ligeiro, Genu, toma ponta, um corpenteiro, vai abrindo dois, Gran Cru em segundo, Bavarabete aqui por dentro em terceiro, Ralasboa em quarto, Vierte Alta aqui por dentro, vai batendo para quem, deixando o velho amigo em sexto, Genu, número 4, vai acelerando o treino de vanguarda, mantendo dois corpos, Gran Cru, lá para fora em segundo, Vente Preto, Cru e Santo, André e Boa Neuro, Bavarabete, do Estúdio Quintela, homenageando o incrível Ara e Santa, anda do Rio Grande, correndo em terceiro, Bavarabete com Lavor, Ralasboa e corre em quarto, Vierte Alta, dois corpos em quinto, meio corpo lá para fora em último, corre velho amigo, rompeira grande, curta na ponta de Nú, com Berreiro, mantendo dois, três e quadro, o Gran Cru com Jorge Ricardo, corre em segundo, com C, Lavor, Carlos Lavor, correndo Bavarabete em terceiro, Ralasboa e lá por fora, com Valde Alta, corre em quarto, atacada aqui por dentro, pelo Vierte Alta, com Valde Alta, até o último, corre velho amigo, com A.M. Silva, sete cento de espelho, na ponta de Nú, dois, três e quadro, o Gran Cru, correndo em segundo, Vente Preto, Cru e Santo, André e Boa Neuro, Bavarabete, correndo em terceiro, Ralasboa e por fora, brigando por dentro, com Vierte Alta, dois corpos em quinto, vem a terceira, Vierte Alta, corre em quarto, do Gran Cru, em quinto, velho amigo, em seis de frente, SBCS, entrou no pau, o Gênero já dominou, aqui pelo centro, que vem de Preto, Cru e Santo, André e Boa Neuro, Ares Santana, do Rio Grande, com o estúdio, Quintela, vai dominando, na ponta, Bavarabete, Ralasboa, afasta por fora, vem dando na primeira colocação, Bavarabete, tem cabeça, biscoce, Ralasboa, afasta por fora, e na ponta, Bavarabete, agora, se desvencer o meio, por um correnteiro, vai levar o cavalo do Ares Santana, do Rio Grande, cruzando a faixa final, homenagem linda, do estúdio Quintela, ao incrível Ares Santana, do Rio Grande, Bavarabete, Ralasboa, genu, velho amigo, Vierte Alta, Gran Cru, vitória do Bavarabete, que é do estúdio Quintela, do senhor Antônio Domingo Meirelles Quintela, homenageando o senhor José Carlos Fragoso Pires, falecido agora, na última sexta-feira, no dia 23 de 10 de 2020, falecendo com 88 anos, ex-presidente do Jockey Club, está entre os melhores, com certeza, entre os maiores presidentes de todos os tempos do Jockey Club, o senhor José Carlos Fragoso Pires, proprietário desse Ares lendário, Ares Santana, do Rio Grande, de tantos craques dos medalhões, bowling, falconjet, anilite, cartesiano, mensageiro alado, de tantos craques, Bryton, Bescov, começa a vir a lembrança, tantos cavalos bons, mas o milheiro, alazão fogueteiro, o outro alazão era corredor Delveco também, o alazãozinho, Major Boy, tinha tantos, Inza Leide, Zola Leide, Damazan, alazãzinha Gondola Real, os tordijos Labelato, Lothardo, Magno Womps, Janeiro Tédio, Fina, Lendeza, Lavadio, Easy Go, Easy Go, Easy One, Bat Masterson, não podia esquecer do Bat Masterson, tantos e tantos, né, Bessalina, alazãzinha daquela branca e taqueira, Must Be Good, Exotic Doll, Comodista, tantos e tantos, Just Class, aí vai lembrando aí, vai vindo à mente tantos e tantos craques dessa farda tão vencedora, criava demais, pra mim, entre os três maiores aras criadores de todos os estados,